Simular um pulo de paraquedas ou uma visita à Lua. Essas são algumas das muitas atrações que os visitantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia podem fazer aqui em Brasília. O Guarani é o mais novo blindado do Exército Brasileiro. Um gigante em tamanho e tecnologia. E tecnologia 100% nacional. Veículos assim são usados em situações extremas para proteção da tropa. Por isso, não é todo dia que a gente vê um andando por aí. Agora, imagine só poder entrar e conhecer por dentro. Deu para ver como é dentro de um tanque, né? Ver o negócio de comunicação, ver como é que é em cima para ele subir também. O Exército trouxe o Guarani e vários outros equipamentos que são utilizados para a defesa. Tem esse lançador de foguetes, por exemplo, que até hoje só foi usado em treinamentos. E esse radar que detecta aeronaves suspeitas em áreas de grandes multidões, usado nas Olimpíadas do Rio em 2016. As crianças são as que são mais atraídas e os jovens para tentar conhecer qual a possibilidade de profissionalismo dentro do Exército nessa área de ciência, tecnologia e engenharia. O avião estacionado no pátio denuncia que a aeronáutica também está por aqui. E claro, tem que tirar uma foto dentro dele. Na Marinha é possível conduzir um navio. Pelo simulador, claro. Mas a experiência parece bem real. Ou saltar de paraquedas. Os óculos de realidade virtual levam o candidato a um voo sobre o Rio de Janeiro. E eu experimentei. A sensação é incrível, mas eu caí no mar. Eu não levo jeito para paraquedismo. Sou melhor como jornalista. É uma maneira de treinar o aluno a manobrar com o paraquedas. E aí a gente diminui o número de saltos reais. Na Agência Espacial Brasileira, o teto lembra o espaço para que o visitante já se sinta ambientado. Os foguetes em exposição são a atração que mais prende os olhares. E é possível se vestir de astronauta e ir à Lua, pelo menos nas fotos. Um dia eu quero ficar cara a cara com a Lua.